Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 9 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Agora, à medida que nos aprofundamos na leitura, são apresentadas cartas como o Eremita, o Valete de Espadas, a Rainha de Paus, o 3 de Paus e o 2 de Paus. Eles indicam que você está diante de uma decisão, de uma encruzilhada em sua vida. É fundamental que você mergulhe na introspecção, dando-se um tempo sozinho, além de alguns minutos, mergulhe, caminhe na natureza, ouça a sabedoria das árvores. Você sente indecisão e hesitação, mas a chave é agir de forma inspirada, não apenas por dever ou por expectativas externas. Agora é a hora de estar completamente consigo mesmo para ter clareza e saber como seguir em frente. A resistência à mudança está presente, mas entenda que a ação inspirada vem da intuição, não da mente que só procura fazer as coisas por fazê-las. Aproveite a conexão com a natureza para liberar essa resistência. A natureza lhe fornecerá respostas e clareza. As cartas mostram um profundo desejo de sucesso, segurança financeira e felicidade geral. Você quer cuidar de sua família e se sentir orgulhoso. Tudo isso é possível, mas você precisa desse tempo para si mesmo, para se conectar com seus guias internos. É normal sentir medo da mudança e do desconhecido, mas a resistência vem das expectativas. Lembre-se que a felicidade nem sempre segue o nosso plano. Deixe de lado as expectativas e siga a sua intuição, aquele guia superior que vê além do que nossa mente pode compreender. A leitura indica que você está construindo uma base sólida e aprendendo lições importantes. Use esse tempo como campo de treinamento. Em tempos de adversidade, lembre-se de que você é capaz de retornar rapidamente ao seu centro. Encare esses desafios como oportunidades de conscientização e crescimento pessoal. A lua continua sua jornada através do seu signo enquanto forma uma dura quadratura em T com os nodos do destino, querido Capricórnio, trazendo um começo de dia difícil. Mantenha a compostura diante de desafios ou conflitos, especialmente quando se trata de situações profissionais ou domésticas. Felizmente, Marte e Netuno apresentam uma chance de superar o drama, especialmente quando você evita conversas negativas ou diálogos internos. Seus problemas se dissolverão se você permitir, então não deixe de convidar na graça. Permita que o estranho interior saia e brinque quando Luna, Vênus e Urano se alinharem esta tarde, trazendo atenção positiva quando a autenticidade for demonstrada. O dia é particularmente adequado para começar algo novo. Se você está pensando em mudar de emprego ou carreira, mudar para um empregador diferente ou até mesmo iniciar um novo relacionamento, então este dia é perfeito para isso. Mesmo que uma mudança pareça arriscada, arrisque-se e é provável que ela dê certo e seja exatamente o que você precisava fazer. Alcançar seus objetivos não é resultado de sorte aleatória, é o produto de uma visão clara e de um esforço sustentado. E você tem se esforçado bastante desde que Marte marchou em direção ao seu signo no último dia 4 de janeiro. Pronto para transformar esse impulso em algo tanguível? Com a motivada Lua de Capricórnio alinhada com Saturno hoje, você tem um impulso extra de energia e senso de urgência para levar uma missão até a linha de chegada. Estabeleça uma intenção para o dia, seja um grande objetivo ou um único passo na direção certa e não desista antes de acertar o alvo. A Lua entra em seu signo hoje, querido Capricórnio, e suas emoções estão em sua manga. Mesmo assim, Mercúrio acaba de sair de Capricórnio e entrar no seu setor de recursos, onde permanecerá até 23 de fevereiro. Essa influência é mais sutil, mas é especialmente útil para seus assuntos práticos, trazendo mais reflexão, inteligência e atenção a assuntos relacionados a finanças, objetos de valor, posses e segurança ou conforto. Estas são preocupações neste momento. É um excelente período para discutir, conhecer e buscar conselhos sobre sua situação financeira. Além disso, você está coletando informações úteis e práticas, principalmente porque esse é o tipo de informação que você mais procura. Hoje, especialmente, conselhos sobre dinheiro ou negócios podem ser valiosos. Os planos podem vir acompanhados de finanças, trabalho ou outros assuntos práticos. A energia atual convida você a aceitar e aprender com as lições, permitindo que a cura ocorra. Conecte-se com a sua intuição, deixe de lado as expectativas rígidas e confie no processo. A nova energia que está por vir promete um novo começo e profunda satisfação para o seu espírito. Continue avançando com confiança e amor próprio. Desejo-lhe o melhor em seu caminho, Capricórnio. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o mágico. Hoje, Capricórnio, a energia do mago envolve, indicando que você tem o poder de manifestar seus desejos. Esta carta sugere que você está em um momento favorável para usar suas habilidades e recursos de forma eficaz. Confie em você mesmo e em sua capacidade de influenciar positivamente o ambiente. A presença do mágico está relacionada com a carta anterior que falava em enfrentar situações importantes com confiança. Hoje, reforça-se a ideia de que é possível superar desafios e alcançar seus objetivos. Aproveite suas habilidades e conhecimentos para canalizar sua energia de forma produtiva. Aspectos relacionados, a Rainha de Paus e Três de Copas. A Rainha de Paus, que também apareceu na leitura geral, destaca a importância da sua liderança e motivação. Sua atitude positiva e carismática pode influenciar favoravelmente as pessoas ao seu redor. Colabore com outras pessoas, compartilhe suas ideias e experiências e você verá motivos para comemorar. O Três de Copas reforça a ideia de celebração e colaboração. Podem surgir oportunidades hoje para unir forças com amigos ou colegas. Não tenha medo de expressar suas conquistas e compartilhar alegria com as pessoas ao seu redor. Aviso do dia, Cinco de Copas. A presença do Cinco de Copas alerta para a possibilidade de enfrentarmos hoje certas demissões ou decepções. É provável que você encontre situações ou pessoas do passado que despertem emoções negativas. Certifique-se de não permitir que o arrependimento ou a manipulação de outras pessoas afetem seu bem-estar. A carta sugere que é hora de abandonar o que não lhe serve mais e focar nas oportunidades positivas que se apresentam. Não se deixe levar pela nostalgia ou por expectativas irrealistas. Dica do dia, Chakra da Garganta. A carta do Chakra da Garganta enfatiza a importância da comunicação e da expressão. Hoje preste atenção em como você se comunica com os outros e consigo mesmo. Se há algo que você precisa expressar ou esclarecer, faça-o de forma consciente e clara. Considere praticar atividades que estimulem sua criatividade e autoexpressão, como desenhar, pintar ou simplesmente conversar abertamente com alguém em quem você confia. Essa abordagem o ajudará a harmonizar seus pensamentos e emoções. Resumindo, Capricórnio, hoje é um dia em que seu poder pessoal e suas habilidades de comunicação estão em destaque. Aproveite a energia positiva para colaborar com outras pessoas, mas fique atento a possíveis influências negativas do passado. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seja fiel a quem você é, Capricórnio. Não tenha medo de mostrar quem você é de verdade no trabalho hoje, quando Vênus em seu signo forma um trígono com urano em touro. O trígono terreno é um tanto inovador, pois é estável o suficiente para ajudá-lo a se sentir seguro para sair de sua zona de conforto. Talvez seja hora de usar algo um pouco diferente do seu traje habitual no trabalho, como um toque de cor divertido ou um acessório legal. Talvez você se sinta mais confiante ao estrear uma habilidade especial que possui. Não importa o que aconteça, seja autêntico. É importante ser honesto sobre sua situação financeira neste momento. Sua situação pode estar lhe causando alguma preocupação, mas esta energia lunar o incentiva a se soltar. Quanto mais mantemos as coisas contidas, mais vulneráveis ficamos a explodir de alguma forma que não está sob nosso controle. Manter o equilíbrio é importante e liberar suas emoções de uma forma saudável e produtiva pode levar a uma maior clareza e ações benéficas no futuro próximo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de fevereiro são 31, 16, 24, 10, 28, 37. Amor diário. Hoje pode ser um dos dias mais emocionantes de todo o ano. Capricórnio. A doce Vênus, nossa deusa planeta do prazer, se ligará ao Urano elétrico, o grande despertador. Ambos os planetas estarão girando harmoniosamente em signos de Terra, dando a você a chance de se mover mais facilmente em direção às suas paixões e desejos desejados. Com Vênus em sua primeira casa solar de identidade sorrindo para Urano em sua quinta casa solar, você poderá descobrir que o romance floresce quando você sai de sua zona de conforto, tenta algo novo e encara a vida com uma perspectiva de mente aberta. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A Lua está em Capricórnio e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos mais obscuros com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho. Não importa quantos obstáculos sejam colocados no caminho de sua carreira. Você poderá navegar por eles como se não existissem. O sucesso parece vir sem esforço para você agora, mas é vital evitar um sentimento de excesso de confiança. Você precisa perceber que a sorte tem um papel tão importante no seu sucesso quanto a sua habilidade e isso pode nem sempre estar a seu favor. A Lua está hoje em Capricórnio e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas que as deixam insatisfeitas é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. Saúde. Você terá que consultar um especialista em saúde hoje para alguns problemas relacionados à saúde. Mas se você não seguir o conselho agora, estará enfrentando sérios problemas no campo da saúde. Não ignore nenhum problema de saúde agora. Mesmo os menores problemas devem ser investigados de perto. Com os devidos cuidados, você pode manter um estilo de vida saudável e evitar problemas de saúde. Você pode estar se sentindo um pouco intenso emocionalmente durante esse período, Capricórnio. É importante estabelecer limites e praticar o autocuidado para evitar o esgotamento. Experimente fazer alguns alongamentos suaves ou tomar um banho quente para ajudar a liberar qualquer tensão. Leve ou use quarto fumado para ajudá-lo a se sentir mais calmo e centrado. Comer alimentos ricos em fibras, como grãos integrais e feijões, ajudará a apoiar o sistema digestivo. Família e amigos. Você pode ter que discutir com seu parceiro para impedi-lo para o bem dele. Eles podem não aceitar a nossa opinião, mas você deve fazê-los compreender o seu ponto de vista. Não se preocupe muito, senão você perderá sua relevância. As altercações não durarão muito e você conquistará mais respeito do seu parceiro no final do dia. Você teve muita coisa acontecendo enquanto Mercúrio passou os últimos meses em turnê pelo seu signo, um trânsito anual de duas semanas que foi bastante estendido devido a uma fase retrógrada longa e complicada que poderia ter feito você colocar o pé na boca mais do que uma vez. Isso poderia ter atrapalhado suas aventuras amorosas, mas, independentemente disso, há uma grande mudança nos céus hoje, à medida que o comunicador cósmico dá adeus ao seu signo e segue para aquário e sua segunda casa de renda. Compatibilidade. No trabalho câncer. Apaixonado touro. Consorte gênios. Sua cor da sorte hoje. Azul escuro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!